olá seres infinitos tudo bem aqui é graça reiki master terapeuta reiki pinoterapeuta falando ao meu ao seu ao nosso ser infinito e ao coração da pátia mama hoje vamos fazer uma meditação de abertura do portal de leão porém antes vou falar um pouquinho a respeito desse portal com o portal de leão aberto há um aumento na luz que entra no planeta o que criará despertar percepções e curas inesperadas clareza e transparência surgirão para eliminar os padrões desnecessário de distorção e obstrução que nos mantiveram presos até então hoje alcançamos a fase mais ativa do portal de leão quando a sua energia atinge o pico com a lua nova no dia de hoje dia 8 de agosto de 2021 há uma grande e quantidade incrível de energia e poder com esta lua nova que você pode aproveitar e usar para superar seus medos alterar sua perspectiva e romper com os velhos padrões e hábitos a lua nova é sempre um tempo de novos começo e esta mudança particular da lua nova será acelerada conforme algo profundo dentro de você se equilibra ou recalibra agora é o momento de escolher dar um passo à frente e concretizar as mudanças que você precisa fazer seja corajoso corajosa e ousado ao permitir que seu destino se revele sem a necessidade de controlar ou manipular lembre-se de que você está no meio da criação de um novo começo para você e para este mundo mesmo que você se sinta desafiado pelas mudanças e transformações mantém o foco na realidade que deseja criar observe onde você está forçando muito e onde qualquer rigidez o possa estar retendo reserve várias vezes ao dia um tempo para se conectar com o silêncio interior e entrar em sintonia com as idéias criativas e inspirações que estão surgindo a presença do eu sou o que eu sou de todo homem mulher e criança agora está de prontidão para receber de um modo que vai além da nossa nossa compreensão a luz que flui e fluirá através do recém aberto portal de leão e oito do oito de dois mil e 21 essa luz intensificará e exponencialmente a força e a coragem dentro de cada chama do coração preparando assim toda pessoa da terra para a missão divina de cocriar um campo quântico de amor divino abrangedor regenerador e empoderador que envolverá permanentemente a mãe terra e toda vida em evolução sobre ela lembre-se sua presença eu sou o guiará através deste processo dedique algum tempo para voltar-se para o seu interior fique em paz e saiba que tudo está bem a meditação o portal de leão oito dois mil e 21 exercício de ativação das transmissões de plasma e atualização do corpo de luz nesse instante prepare-se para a meditação busque uma posição confortável deitado ou sentado e respire inspire e leve a sua barriga e inspire solte inspire retém ao ar um dois três e solte mais uma vez inspire retém ao ar um dois três e solte mais uma vez inspire retém ao ar um dois três e solte nesse instante baixa de todas as barreiras muralhas muros paredes baixe achando carreiras achando barreiras achando barreiras baixe todas as barreiras Baixe barreiras, baixando barreiras, muralhas, muros. Baixe mais e mais. Mais e mais. Isso. Nesse instante você vai buscar um ponto, ficar com a sua cabeça direta. Busque olhar um ponto acima da sua cabeça, sem virar a cabeça para trás. Apenas o seu olhar vai buscar imaginar um ponto na parede, no teto, como se você fosse querer olhar, ver o topo da sua cabeça. Inspire. Inspire mais e mais. Mais ainda. Inspire mais e solte. E seus olhos vão ficando cansados, muito cansados. Mas tão cansados que você mal consegue mantê-los abertos. Isso. Muito bem. Ótimo. Excelente. Nesse instante, você fecha seus olhos. Fecha seus olhos. E nesse fechar de olhos, você leva a sua atenção para os seus olhos. Para a musculatura dos seus olhos e relaxamento que está na musculatura dos seus olhos. E leva esse relaxamento para toda a sua testa, sua cabeça, seu pescoço. E esse relaxamento vai descendo por todo o seu corpo. E você vai percebendo que o seu corpo vai ficando mais e mais relaxado. Tão relaxado que você mal consegue perceber o seu corpo. Muito relaxado. Todos os fios, cordas, laços, solto. Isso. E seu corpo relaxado. Muito relaxado. Isso. Ótimo. Excelente. Muito bem. Nesse instante, você se imagina no pé de uma escada. Ao pé de uma escada. Nesse instante, você olha para essa escada acima e vai lentamente subir essa escada. Degrau por degrau. Subindo. E à medida que você continua subindo, você vai percebendo que as energias se intensificam mais e mais. E que seu corpo vai relaxando muito mais. Mais. E você percebe que do topo da escada desce uma energia vibrante. Uma energia intensa. Que todo o seu corpo, suas células, suas moléculas, se alinha a essa energia, esta vibração e esta elevação. E ele vai ficando mais e mais e mais relaxado. Mais e mais. Isso. Muito bem. É ótimo. É excelente. Nesse instante. Nesse instante, quando você chega no topo da escada, você percebe essa energia muito forte. Ela é sentida muito, mas muito forte pelo seu corpo. Agora você sente as energias que estão muito presentes. Você percebe que há movimentos através deste portal, um lindo portal que reduz uma luz brilhante. Mas você não consegue nem olhar para este portal de tanta luz. Uma luz muito brilhante. Só que este portal, ele tem o formato de uma estrela. E brilha muito, 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 muito. E uma luz tão, mas tão intensa, que você nem consegue olhar para este portal. E de repente, você se vê diante deste portal e ele todo se abre para você. Se abre numa luz muito intensa. E nessa névoa de luz, uma névoa de luz, você vai entrando nessa névoa, você fica parado nesse portal. E de repente, você percebe que dessa névoa de energia, pura energia brilhante, surge um grande, majestoso leão. Muito brilhante. Um leão muito brilhante. Muito brilhante, empoderador, mas tão luminoso, mas tão luminoso. E ele, ao se aproximar de você, você vai percebendo essa energia intensa, esse brilho, muito brilho. E ele te convida nesse instante a adentrar nessa névoa de energia. E ao adentrar nesta névoa de energia, você se depara com um mércaba em formato de uma estrela. Aonde você, e esse majestoso leão, entra nesse mércaba. E esse mércaba vai girando nessa névoa de energia e vai subindo. Vai girando e vai subindo. Girando e subindo e você observa cada energia vibrante, brilhante. Você olha para baixo e vê como se fosse uma cidade de luz, na mais pura luz. Lugares majestosos, cristais brilhantes, reslindo na pura luz. E mais brilhante ainda. E nesse instante, você adentra a um templo de cristal, mais puro cristal. Todo transparente, reluzindo na mais pura luz. E neste local de puro cristal, aonde este mércaba em forma de estrela, juntamente com esse majestoso leão, ele aponta para os lados. E você percebe esmeraldas, ametistas, safiras, quartos rosa, citrinho. Cristais que você nunca nem viu nesta realidade. Resolindo na mais pura luz. Muito brilhante. E de repente, você e esse majestoso leão desce e paira em uma crípita de cristal. E nessa crípita de cristal, você é convidado a deitar nesta maca de cristal. Onde debaixo desta maca, há luzes violeta, vilás, multicoloridas, subindo nesta maca de cristal. E de repente, do topo deste local onde você está deitado, existe um cristal com ápice voltado para baixo. Na sua direção. E um outro com ápice voltado para cima. E você vai percebendo, sentindo, toda a energia deste local. E nesse momento, você está sendo preparado para receber as transmissões de plasma que já rodeia este local. Que já rodeia o planeta Terra. Que já rodeia o Universo. E esse plasma, seguirá descendo maciçamente sobre cada um de nós. Você olha para os lados. Você percebe que existem outras macas de cristais. Muitas macas. E bem numa esfera à frente, o planeta Terra dentro de uma esfera. Também recebendo, se preparando para receber as transmissões de plasma. E esse plasma, ele vai ser ativado. Durante todo o tempo que se requer. Durante todo o tempo que o seu corpo requerer. E que estiver pronto para co-criar com esta energia do portal de leão. Isso. Ótimo. Excelente. Enquanto você está aí deitado, recebendo esse plasma que vai gotejando em você. Através desse cristal que está com o ápice voltado para baixo. Ele goteja em você. Em todo o planeta. Em todos os seres no planeta. E em todos os locais. Nesse instante, você pede a atualização do seu corpo. Universo, atualize meu corpo agora, por favor. Atualiza, 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 atualiza. atualiza, 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 atualiza. Enquanto você continua recebendo esse plasma, transmissão de plasma, nesse instante você começa a mover sua consciência de seu corpo físico para o chakra do seu coração, para o Anahata Chakra, de onde começamos a nos conectar e comungar com nossa alma, nossa mônada, nossa presença avatar, nossa presença eu sou o que eu sou, Cristo em nós. A visualização nesse instante é uma esfera brilhante feita de luz líquida, descendo sobre o chakra do seu coração. Imagina que esse plasma, essa transmissão de plasma, uma luz líquida descendo no chakra do seu coração. Pegue-a com as mãos e integre-a conscientemente no seu coração. Agora, ao ativar, isso, mais e mais, mais e mais. Pegue esse plasma, essa esfera de luz líquida. Quando você perceber que a ativação do seu chakra do coração foi ativada, mova sua mão para o chakra do plexo solar. Isso, isso, muito bem. Ao fazer este exercício, você está se integrando às energias do seu propósito, pois elas, essas energias, irão apenas para aqueles cujo principal desejo é servir a criação e a sua própria evolução. Isso, ótimo, excelente. E nesse instante, enquanto esse plasma está sendo ativado, seu corpo de luz reativado, reestruturado, reatualizado, vamos fazendo uma invocação. Eu, seu nome completo, de batismo. Sou gratidão a Deus, ao meu Eu Superior, ao meu Eu Unificado, a todas as equipes das Confederações Intergalácticas de Luz, por me apoiar nesta ativação agora. Gratidão por sua proteção e assistência, Equipe de Luz. Inspire, eu, pense no seu nome completo de batismo agora. Duas boas-vindas a essas frequências benevolentes do Portal de Leão, com o propósito de atualização, ativação e realinhamento do corpo de luz e ativação e transmissão de plasma. Agora, inspire, mais e mais. Isso, e pense. Permita, expanda, para receber. Expanda suas moléculas, seu DNA, suas células, para receber. E diga mentalmente. Eu recebo essas transmissões de plasma para a minha ascensão física, convidando-as a desencadear a transformação que se requer para meu corpo continuar sendo seu processo de cristalização. Eu, portanto, peço ao meu DNA e às células do meu corpo que liberem todos os programas, implantes, entrantes, nanochips, chips e receba essas energias. E, portanto, a verdade de Deus. Eu sou a verdade do Criador. Eu sou a ativar a verdade do Criador nas células do meu ser. Inspire mais e mais. Eu convido essas energias para todo o meu ser. Curando, limpando, restaurando, tudo o que foi distorcido por minha própria autoprogramação e minhas outras táticas de manipulação. Inspire mais e mais. Minha intenção com essa ativação é acender conscientemente através da personificação da consciência divina enquanto contribuo com o todo também neste processo curando-me e limpando-me primeiro. Inspire e imagine seu corpo leve, muito leve, muito leve. Suas células, ativação do seu DNA, ativação do seu corpo de luz, ativação do DNA divino, ativação do DNA de Deus. Isso! Ativação do seu DNA milionário. E à medida que essas energias se limpam e se movem por todo o meu corpo, contribuindo-me a recuperar a consciência, restauro os registros da minha alma original, lembrando o que é melhor para mim no momento conveniente, para a minha jornada humana, pessoal, acessando o que ainda é desconhecido com o propósito de alma, integração, expansão da minha missão com uma promessa que o Criador tem para mim. Minha intenção e vontade, ao aceitar, permitir, receber essas frequências amorosas, é transformacionais, é de amor incondicional a toda a criação. Portanto, agora me proclamo como um ser cristalino a serviço de toda a humanidade, como um ser infinito potente que eu sou e hoje sou. Nesse instante, essas luzes desses raios cristalinos, do raio esmeralda, descem para aqueles que desejam ancorar essas frequências. vai descendo, botejando, em toda forma de vida no planeta Terra, nas plantas, animais, todos que requerem isso agora. Também se aparram se aprimorando, pois todos nós evoluímos como um. E é parte de nossa missão contribuirmos com muitas maneiras, especialmente protegendo-os em seu próprio processo. o raio esmeralda, o raio esmeralda, nesse instante, banhará todas as formas de vida que também estão em transição para uma essência cristalina ou mais cristalina que escolherem. isso, mais e mais, desce mais, muito mais, botejando, botejando essa energia, boteje, botejando energia, botejando, 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 botejando junto a flor da vida, isso, todas as energias desses cristais, isso, reativando todos os animais de poderes, especialmente o leão, especialmente esse majestoso leão, isso, ótimo, excelente. E nesse instante, vai descendo mais e mais, mais e mais, isso, ótimo. Nesse instante, percebe que há por todo o planeta unificado, seres galácticos, anjos, mestres acendidos, isso, todo o reino da natureza, todos unificado, segurando nas mãos e fluindo para o planeta, para a humanidade, todo esse plasma de luz, transmitindo todo esse plasma de luz para que o planeta dê um salto gigantesco no fluxo sequencial da transição. Isso, ótimo, muito bem, excelente, isso, mais e mais, mais ainda, isso, uma energia vai descendo mais e mais, mais e mais, isso, ótimo. E nesse instante, imaginamos que todos viram a página de sua vida. Se acendem, alcançam um novo nível de amor e luz e entram em maior harmonia e alinhamento com a verdade que é um com o divino, um com o todo, o que pode ser tudo aquilo que desejar. Isso, muito bem, imaginamos nesse instante várias luzinhas acendendo, vários seres de luz radiante e amor divino, um acende para cá, acende outro para lá e abrindo os corações vai pulsando em luz, ativando os códigos, os códigos do Criador. Isso, ótimo, excelente. Percebemos várias estrelas que são colocadas no coração de todos os seres da humanidade. isso, ótimo, excelente. E também vão recebendo a abertura desse portal, a energia do oito, do número oito, isso, que é a energia do código da justiça e equilíbrio. Isso, e o oito deitado é o oito do infinito, é o símbolo do infinito, que é a infinita capacidade de criar, recriar, fazer, refazer, começar e recomeçar. Isso, esse infinito, código dos infinitos poderes, das infinitas possibilidades, da conexão com o poder da própria criação do universo, da infinitude da vida. Isso, ótimo, excelente. E a energia desse número oito deitado, que é o infinito, vai mais e mais sendo ativado, alinhado em nosso corpo de luz em nosso código genético. ótimo, muito bem, excelente. Sentindo-se muito bem, muito bem, muito bem. Você olha para baixo e percebe e vê várias pirâmides, pirâmides, dê o que zé. Isso, estrelas brilhantes, você olha para cima e vê estrelas brilhantes no céu. Isso, e você sente uma sensação maravilhosa. E esse espiral infinito e poderoso de luz vai conectando e mantendo você dentro dessa frequência ascensional do portal de leão. Isso, ótimo. E nesse instante você é levado a um momento mágico, a um momento extraordinário, aonde você encontra suas origens ancestrais, poder de magia, de luz das estrelas. Isso, ótimo, excelente, muito bem. Nesse instante você percebe os leões de sírios. e isso, e essa ativação sendo cada vez mais ativada, essa ativação quântica dos códigos de luz e recalibração de toda sua matriz energética aos níveis da quinta dimensão. Isso, e você nesse vácuo quântico no universo, você vai sobrevoando junto com esses milhares de leões, leões de sírios, e você sobrevoando, e vai se sentindo empoderado, se conectado com o seu ser de luz, com os seus seres de luz, isso, com a luz divina de grande amor e poder. Isso, esses leões de seres espirituais de sírios, baila com você, surfa com você no ar, isso, muito bem, ótimo, excelente. e nessa imensidão você vê se formar um grande gigantesco oito de fogo dourado e violeta, que se movimenta no alto, girando no sentido horário. Isso, ótimo, excelente. E esse oito ele te envolve e começa girando, 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 no sentido horário, e você vem respirando, respirando, ele adentrou no topo da sua cabeça e você respira profundamente, respira profundamente esse infinito, isso, esse oito dourado, isso, isso, esse infinito que entrou no topo da sua cabeça e respire profundamente e sinta todo esse manancial de energia mais intenso e ele vai girando, 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 girando e nesse instante ele se choca com todo o seu ser interno e há uma explosão de luz envolvendo você por inteiro em cada partícula do seu ser, em cada átomo, nos seus elétrons, nas suas células, na sua corrente sanguínea, em todas as suas linhas de tempo, espaço e dimensões de manifestações de seu espírito, isso, passado, presente e futuro, ativando novos códigos de luz, ativando as dozes fitas do seu DNA cósmico sagrado, respire profundamente e ancore essa energia, isso, ótimo, excelente, agora, foque no seu coração, isso, visualize essa energia fogo dourada e tons violeta em forma de oito deitados se expandindo no seu peito, ela se expande, se expande, se expande mais e mais, ela vai além de você, mais e mais, envolvendo o planeta, todos os reinos e toda a humanidade, isso, e vai trazendo, 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 energia da quinta dimensão, elevando a terra e todos os seres da quinta dimensão, isso, e nesse instante você ainda visualiza um leão alado, com suas enormes e cintilantes asas douradas, se movendo e espalhando luz, isso, ótimo, excelente, e esse leão cósmico representa todos os seres de Sirius, que neste momento, estão envolvendo o globo terrestre, ao mesmo tempo em que outro leão, gigantístico, alado, de asas douradas, envolve você, isso, ele vai iniciando você nas frequências quânticas do portal de leão, sinta essa energia infusa de luz que penetra em cada célula do seu ser, em cada partícula, você nesse instante, um ser de luz da quinta dimensão, conectado às mais elevadas energias ascensionais do portal de leão, com os comandos sirianos, para um novo tempo na terra, isso, respire profundamente, e ancore essa energia, e afirme, eu sou um ser de luz da quinta dimensão, inspire e afirme, eu sou um ser de luz da quinta dimensão, eu sou um ser de luz da quinta dimensão, eu sou um ser de luz da quinta dimensão, eu sou um ser de luz da quinta dimensão, eu sou um ser de luz da quinta dimensão, E se respire profundamente mais uma vez. E perceba-se que de repente você está no local onde está seu corpo físico. Isso, onde você se encontra, onde está seu corpo físico. De repente você percebe que você está novamente no seu corpo físico. Isso, muito bem. Ótimo, excelente. Gratidão, gratiluz, gratidão a todos os seres de Sirius. Gratidão cósmica. Gratidão, gratiluz, gratiamor. Amém, amém, amém. Gratidão, gratiluz. Compartilhe, deixe seu like para que mais pessoas acessem essa ativação, essas frequências de quinta dimensão para receber plasma e gotejamento de reiki. Vamos deixando essas goteiras, gotejar em todo local onde se for necessário. Durante o tempo indeterminado. Isso, e vamos selando com o mantra, OM, AMEN, OM. OM, AMEN, OM. OM, AMEN, OM. OM, AMEN, OM. Gratidão, gratiluz, gratiamor. Graça reiki. Beijo no seu coração. Tchau. Tchau.